Quero uma dica para você viver melhor e mais em paz? Então faça essas duas coisas. Número um, pare de olhar o que os outros têm e que você não tem. E número dois, pare de ver aquilo que os outros não têm e que você tem. Muitas vezes a gente fica o quê? Se comparando com os outros, é ou não é? Isso faz um mal tremendo para nós mesmos. E mais, sabe o que é pior? A gente fica julgando as outras pessoas também e as decisões delas. Nós não estamos aqui para fazer isso, não é? Além disso, uma outra coisa que você faz, quando você faz esse tipo de coisa e você não percebe porque fica dentro do seu subconsciente, é que você fica ensinando no seu cérebro que a sua vida precisa ser sempre o quê? Diretamente correlacionada com a outra pessoa. Você deve estar pensando, Moura, o que você quer dizer exatamente com isso? Olha só, certa vez, perguntaram ao grande jogador de basquete como é que ele conseguia fazer o que ele faz. E ele disse o seguinte, a regra número um é nunca eu me comparo com as outras pessoas. Porque se eu olhar o que elas fazem, eu vou sempre ficar até o limite delas. E o único jeito de nós crescermos com pessoas, seja no nosso relacionamento, seja na vida pessoal, seja na profissional, é a gente parar de se comparar com os outros, mas nós nos compararmos com o nosso melhor. Ou seja, o que você pode fazer sempre? Não se compare, compare consigo mesmo. Veja o que você fez ontem, perceba o que deu certo, o que não deu certo e construa sempre a partir daí. Fazendo isso, eu lhe pergunto, qual é que é o seu limite? Não sabemos. Por quê? Porque o céu é o limite quando você se compara consigo mesmo. Porque a gente nunca sabe qual é que é o nosso potencial. A gente só vai descobrir na hora que a gente testar, esforçar e testar. Olha só, como é que a gente cresce um bíceps? Vamos dizer que você está numa academia e você tenta fazer 10 sessões delas. Qual que faz você realmente crescer? São as últimas, é ou não é? Na hora que você chega no 9 e no 10. Pessoas excelentes fazem um pouco acima disso. Elas chegam nos 10 e meio ou 11. As pessoas que são fora de série, eles fazem quantas? Eles fazem aonde e até onde essa musculatura aguenta. Certa vez perguntava para o Mohamed Ali, que foi um grande boxeador do passado. Escuta, quantas abdominais você faz? Ele falou assim, eu não conto meus abdominais. Eu começo a contar na hora que começa a doer. Então, eu lhe pergunto, qual é que é o seu limite? Não sabemos. Quando é que você vai saber? Na hora que você só se comparar com você mesmo. Esqueça os outros. Muitas vezes as pessoas têm uma estratégia completamente diferente da sua, mas você precisa descobrir uma que funciona para você. Eu faço um trabalho com os atletas e sempre o seguinte, eu falo para eles, pare de olhar para a pessoa que está do lado. Às vezes ele corre um pouco mais que você no início, mas você pega ele lá na frente porque você tem uma musculatura diferente. Se concentre com você. Pare de olhar o que as pessoas estão fazendo, senão você pode ficar um pouco tenso. Então, não se compare com os outros, olhe para si mesmo e siga adiante. Tchau. 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 Tchau.